Sob a presidência do deputado Carlos Veras, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados realizou uma reunião virtual para tratar das recomendações recebidas pelo Brasil no âmbito da RPU, a Revisão Periódica Universal sobre Instrumentos Internacionais, Tribunal Penal Internacional e Crimes de Segurança. A RPU é uma avaliação mútua entre os países que compõem as Nações Unidas quanto à situação de direitos humanos, gerando um conjunto de recomendações. Esta audiência pública se insere no âmbito de 25 outras que decorrem da criação desse Observatório Parlamentar, de cuja existência eu tomei conhecimento com muito agrado, sobretudo por tratar-se do primeiro Observatório Parlamentar do mundo a monitorar recomendações da RPU. O Itamaraty considera esse exercício valioso e buscará recolher as sugestões, as impressões, as preocupações dos parlamentares brasileiros e de outros órgãos de governo e da sociedade civil, no sentido de alinhar as nossas percepções e promover externamente as conclusões desse debate. O Brasil tem cumprido essas obrigações convencionais e apresentado os seus relatórios periódicos. Durante o governo do presidente Bolsonaro, nós honramos esse compromisso de apresentação de relatórios atualizados, é um trabalho que envolve diversas pastas, diversos órgãos, sob coordenação do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. E, como eu disse, nos últimos dois anos, desde 2019, nós apresentamos diversos desses relatórios, alguns após muitos anos de mora. O debate virtual girou em torno, principalmente, da recomendação 22, feita por Mianmar, em que o governo federal foi bastante criticado pelos participantes da audiência pública virtual. 22, feita por Mianmar, para reforçar ainda mais o envolvimento ativo com a comunidade internacional para promover os direitos humanos em todas as áreas. Em quase 30% dos casos, a gente tem retrocedido nessas recomendações realizadas nos últimos anos. E, levando isso em consideração, a gente não pode assumir que existe, atualmente, uma cooperação frutífera com os organismos dos órgãos de tratados das Nações Unidas e, em um sentido mais amplo, no próprio cumprimento das obrigações internacionais em matéria de direitos humanos por parte do Estado brasileiro. Em 2019, o coletivo elaborou seu primeiro relatório de meio período, no qual avaliou 163 recomendações das 242 aceitas pelo Brasil no terceiro ciclo, sendo que destas, um total de 142 foram consideradas descumpridas, 20 parcialmente cumpridas e apenas uma efetivamente cumprida. Em 2020, em razão da pandemia do novo coronavírus, que ainda assola até viralmente a nossa população, o coletivo RPU optou por elaborar um novo relatório, titulado Relatório da Sociedade Civil, Revisão Periódica Universal dos Direitos Humanos no Contexto do Covid-19. Neste relatório, 190 recomendações foram avaliadas, 47 foram consideradas em parcial cumprimento, apenas uma cumprida e, na maioria, em um universo de 142 recomendações foram consideradas não cumpridas pelo Brasil. Dessas, o coletivo RPU Brasil ainda considera que 64 recomendações estão na delicada situação de retrocesso, que significa que, além de não estarem sendo cumpridas mais da metade das recomendações, o Estado brasileiro está na contramão do cumprimento em pelo menos 26,44% do total de recomendações do terceiro ciclo da revisão periódica universal. Não basta acatar simplesmente as recomendações, é preciso cumpri-las efetivamente, é importante afirmar isso. O representante do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, no entanto, rebateu as críticas, deixando clara a atuação do governo brasileiro no sentido de acolher as recomendações. Eu sempre faço questão de lembrar, senhor deputado, que quando nós vemos 242 recomendações expedidas para o Estado brasileiro, esse número que, para os não iniciados, pode parecer demasiado e pode significar muitas feridas a serem pensadas no sistema brasileiro, na verdade, demonstra o engajamento dos Estados e uma relação de confiança. Ninguém faz recomendação no ambiente internacional para Estados que não se mostram comprometidos, engajados com a temática de direitos humanos. Então, essa é uma mensagem que nós temos aqui reverberado para reiterar o nosso comprometimento, a sua perspectiva do Poder Executivo. Sei que, nesse ponto, falo também em nome do MRE, mas quero, em nome da ministra Damares, que estava prevendo participar desta audiência pública, mas, por compromissos outros de agenda, pede desculpas por também não conseguir acessar. Não sei se ela conseguirá fazê-lo até o final da reunião, mas, em nome da ministra Damares, gostaria de reiterar o nosso compromisso e comprometimento com a implementação integral das recomendações da RPU.